O time de Pato Branco Sub-22 está há um mês treinando para jogar a 12ª edição do Campeonato Brasileiro Interclubes, a Liga de Desenvolvimento de Basquete de 2023. É a primeira vez que Pato Branco participa da competição com o próprio time. Nas anteriores, outras cidades representavam na liga. O time é formado por jogadores da base, alguns vieram de outros estados. A gente contratou oito meninos com idade LDB, dois já estavam no nosso plantel do time adulto, que é o Gabriel Novaes e o Bernardo, e aí contratamos mais seis. E aí juntamos com a nossa base, do Sub-17 e Sub-19, para completar esse time nosso que vai participar. Até também para dar oportunidade para os nossos meninos da base, dar oportunidade para os meninos aqui de Pato Branco, que a gente fomenta a atleta, então vai ser bem legal. Ferrugem é do Rio de Janeiro. A expectativa é a melhor possível para jogar essa liga. O time tem estado num bom ambiente, sabe? A gente convive muito bem no período de treino, a gente troca muita ideia, quando é sério é sério, quando é brincadeira a gente também aproveita. E eu acho que o ideal para o entrosamento é estar nesse ambiente favorável. Então acho que a gente tem muito bons frutos para acolher, por conta desse ambiente tranquilo que a gente está levando. Novaes e Bernardo já são conhecidos dos torcedores do Pato Basquete. Os dois jogaram no time principal da temporada 2022-2023 do NBB. É fundamental para os atletas também terem essa oportunidade de jogar a LDB. A expectativa é sempre boa, tentar fazer o melhor sempre dentro de quadra, ganhar bastante jogos, mas não dá para ficar só na expectativa, na verdade tem que jogar e fazer o trabalho. Está sendo muito bom, que nem no adulto a gente está tendo um apoio gigante do pessoal, está tendo a academia, a quadra, o mesmo entrosamento está sendo perfeito, os meninos estão se ajeitando, estão se adequando ao jeito do Pato Basquete jogar e a gente está vindo bem. Dessa vez, Novaes também joga como capitão da equipe. Agora eu tenho uma responsabilidade a mais, porque no NBB eu estava ali e tal, era do titular também, mas agora como capitão, como um dos mais velhos, tenho uma responsabilidade a mais de chamar o jogo, de ter mais essa responsabilidade, trazer a minha função que eu já tinha no adulto, tentar ajudar ao máximo meus companheiros. A Liga de Desenvolvimento de Basquete é vinculada ao novo Basquete Brasil, o NBB. É uma vitrine para os atletas. A expectativa é as melhores, que a gente possa fazer uma boa competição, não penso muito em mim, penso mais na equipe, a gente possa representar bem o time e representar bem a cidade de Pato. A Liga começa no dia 15 de junho com 24 equipes participantes e o primeiro jogo do Pato é contra o União Corinthians. O jogo será no dia 16 de junho, às 16 horas e 45 minutos. Nesse ano, a LDB terá novas sedes. A Liga divide em dois grupos de 12 e divide em 12 etapas. Essa primeira etapa vai ser lá em Caxias, que vão ser cinco jogos. E a segunda etapa vai ser em São Paulo, que vai ser mais seis. E aí, se a gente conseguir a classificação, tem mais uma etapa, que também vai ser em São Paulo. Então, aqui em Pato, a princípio não tem jogo, mas as etapas vão ser duas em São Paulo e a primeira vai ser em Caxias. Antes de viajar para jogar a Liga de Desenvolvimento, o Pato tem compromissos aqui no Paraná. Para o técnico, será um momento para avaliar e ajustar a equipe. O estadual vai ser em Ponta Grossa, vão ser três jogos. E a nossa estreia na LDB no dia 16 contra o União Corinthians. Que daí a LDB também vão ser cinco jogos seguidos, vão ser cinco jogos nessa primeira etapa. Então, esse estadual vai dar uma bagagem legal para o time estrear bem na LDB. O time vai estar competindo distante do ginásio e do seu torcedor, mas conta com aquele apoio de sempre. A torcida ajuda muito. Mesmo a gente sabendo que não vai ter poucas pessoas lá com a gente, essas poucas pessoas ajudam a gente muito, 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 muito. E em casa a gente sabe que a gente vai ter a torcida e é isso que faz a diferença.